Música Uma empresa localizada em Jundiaí, a 50 quilômetros de São Paulo, que atua no ramo de engenharia civil e surgiu por conta da defasagem de mão de obra específica, como, por exemplo, a construção de muros de contenção. Fundada em 2012, a marca passou a oferecer outros serviços da área de engenharia civil e, de lá para cá, vem concretizando projetos de variados tipos. Eu e meu sócio nos formamos em 2011 e, após um ano, decidimos abrir a EMC com o principal foco na parte de infraestrutura. E hoje, um dos carro-chefes da empresa, ela atua no setor principalmente de muros de contenção. Desenvolver técnicas para o controle de gastos, oferecendo soluções personalizadas, mantendo a qualidade na execução e realização de projetos de engenharia, infraestrutura, contenção e gerenciamento de obras, são serviços oferecidos. Ética, eficiência e respeito ao meio ambiente em cada um dos projetos é também uma prioridade. Hoje, eu diria que é prazo, qualidade de execução de serviço, parte administrativa, que é muito importante e muito cobrada também hoje no setor da construção civil. A EMC tem um setor administrativo mega organizado, então toda essa parte de documentação, comprovações fiscais, a EMC é uma empresa que está em dia com tudo isso, com o pagamento dos seus impostos, e o setor de construção mesmo em si, que procura cumprir com todos os prazos. Após um período fraco, o setor de construção civil vem dando sinais de crescimento. Segundo dados do IBGE, o desenvolvimento foi de 2%, comparado ao mesmo período do ano de 2018. O reaquecimento do setor está ligado à expectativa de mercado, à baixa de juros e ao cenário econômico favorável. Gustavo está otimista para os próximos meses. Sofremos uma crise aí que não é surpresa pra ninguém, mas que agora ele vem tendendo a um crescimento exponencial. E nós podemos sentir, nós da EMC aqui, podemos sentir que passamos por momentos difíceis, assim como todo o setor da construção civil, mas que agora, devido ao desempenho, devido à luta aí, pra que o cenário geral mudasse, nós estamos sentindo sim um crescimento aí e estamos otimistas, né, que a coisa com certeza vai melhorar. Apesar do cenário promissor, o empresário sabe da importância em investir em capacitação e também em recursos que viabilizem um atendimento mais completo e eficaz. Hoje, qualquer empresa que quiser ter algum destaque, por menor que seja ele no setor da construção civil, ela tem que sempre procurar inovar, procurar novas tecnologias aí no mercado. E a EMC, ela busca sempre isso, inovações de softwares, inovações de cálculos. A gente procura estar sempre, nós como sócios também, procuramos estar sempre nos atualizando também, através de estudos, pós-graduações, enfim. A gente procura estar sempre se atualizando e sempre inovando pra que não perca nenhum destaque. Através de especializações, né, através de estudos, estamos sempre procurando também nos atualizar sobre o mercado de trabalho, né, e o que a gente espera e almeja pro futuro da empresa é que ela continue nesse crescimento que ela vem tendo desde a sua inauguração, podemos chamar assim, né. A gente espera que esse crescimento, ele seja cada vez maior, cada vez mais exponencial. justamente por conta desse trabalho que a gente vem desempenhando.